Música Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Professor Marco Ferrari na área agora, para mim eu diria que essa aula é uma das aulas mais importantes quando a gente fala de concurso público e do estudo da administração pública, porque a burocracia, ela é ainda um dos elementos mais estudados e mais analisados dentro da gestão pública. Em que grau que a gente precisa dessa burocracia, certo? Então, por isso que é tão importante a gente estudar. E principalmente quando a gente fala de provas e concursos, o maior número de questões realmente vão se debruçar sobre o estudo do que é a democracia, do que foi a democracia, a burocracia, de como a burocracia funcionava no Brasil, quais eram as suas intenções, ok? Então, revisando basicamente o que a gente viu na nossa última aula, eu falei para vocês que a gente tem a partir de 1938 a reforma do DASP, do Departamento Administrativo do Serviço Público, que vai ter como principal função auxiliar o Presidente da República na elaboração, execução e fiscalização da proposta orçamentária e da execução orçamentária. Sendo assim, o DASP nasce para evitar que determinadas políticas patrimonialistas passem a acontecer de agora em diante. E aí a gente passa a ter no Brasil o que a gente chama de burocracia e é importante a gente perceber quais são as características deste modelo burocrático. O modelo burocrático que foi pensado por Max Weber, ele tinha algumas características fundamentais que a gente vai ver nesse quadro, que é o seguinte, o primeiro aspecto, e são três aspectos que são fundamentais, é a impessoalidade, o formalismo e a obediência às regras. O que que Max Weber iria dizer? Max Weber traz o seguinte sentido, você vai pegar e você vai estabelecer uma norma, certo? É assim que funciona. E pronto, todo mundo vai ser obediente e vai seguir essa norma. Por que impessoalidade, pessoal? Impessoalidade significa dizer, não importa se você é o Barack Obama, se você é o Joãozinho da favela, o Joãozinho da pontinha do não sei aonde, o Paulinho do não sei o quê, o Zequinha, o professor Marco, não importa quem você seja, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é baixo, se você é alto, se você é branco, se você é negro, o que tem que acontecer é essa sequência de passos. Essa é a lógica da impessoalidade na burocracia. Não importa se você mora numa mansão ou se você mora num fim de mundo, você tem que efetivamente obedecer essas normas. Essa é a grande sacada da impessoalidade. E qual que é o outro elemento do formalismo? Você tem uma regra, então você deve obedecer a essa regra, certo? Você tem uma norma, então você deve obedecer a essa norma, essa norma formal. O combinado não sai caro, essa é a lógica da burocracia, certo? E a obediência às regras também segue essa mesma lógica. Todos esses elementos vão dar um caráter mais profissional para a administração, porque penso eu como empresa, hoje, por exemplo, se eu quiser tirar um RG, se eu quiser, como é que chama lá, renovar meu RG. Se eu quiser renovar meu RG, eu sei exatamente quais são os passos que eu preciso fazer. Eu entro no site lá e olho. Pode ser eu, pode ser a Dilma, pode ser, sei lá, qualquer pessoa, eu vou ter que fazer o meu RG através daquele processo, certo? Até esse pouco tempo atrás, o presidente Michel Temer perdeu a sua aposentadoria, porque se você é aposentado, você precisa anualmente ir lá, assinar, dizendo que você não morreu, que você ainda está vivo, e ele não o fez, e aí ele deixou de receber a sua aposentadoria, certo? Isso é a burocracia, não importa. A regra é, todo ano você precisa ir lá, assinar um termo, dizendo que você ainda está vivo. Minha mãe faz isso, sua mãe, seus pais, seus avós, sei lá, também faz isso, você também faz isso. Se o Michel Temer pode ser quem ele quiser, ele pode ser presidente da República, se ele não fizer, ele para de receber o dinheiro da Previdência. Então, isso é, efetivamente, o que a gente chama de burocracia, de impessoalidade, ok? Só para que a gente possa fazer um desenho, basicamente um paralelo entre os tipos de dominação na burocracia e nos outros modelos. Quando a gente fala de dominação, basicamente a gente fala a forma como as coisas funcionam e como que aquela regra vai ser distribuída entre uma determinada comunidade. A gente vai ter os tipos de dominação tradicional, que pode ser patriarcal ou patrimonial, ou seja, seu pai manda em você, porque a gente vive uma lógica tradicionalista patriarcal, ou o indivíduo que tem mais dinheiro, que era o que acontecia no patrimonialismo, mais recursos, na lógica patrimonial, certo? No patrimonialismo. A dominação também pode ser carismática quando alguém chega próximo a você e consegue exercer alguma espécie de influência em você através dessa construção de empatia. Mas ela também pode ser racional legal, que é o grande porquê que a gente tem na administração burocrática. Alguém exerce poder sobre você na administração burocrática? Alguém obriga você a fazer algo ou faz com que você faça algo mesmo que você não queira porque tem uma norma dando essa possibilidade a ele, certo? Então esse é o poder racional legal. Isso é a legitimação da burocracia. O modelo burocrático e a burocracia se legitima dentro da sociedade porque existe uma norma que faz com que todo mundo tenha que seguir aquela regra, ok? Caráter legal das normas, caráter formal das comunicações, vou botar aqui formato das comunicações, divisão do trabalho, hierarquia da autoridade, rotas e padrões, competência técnica e previsibilidade de funcionamento. São todos elementos clássicos da burocracia. A previsibilidade de funcionamento também é uma grande discussão que aparece hora ou outra na sua prova. Previsibilidade de funcionamento é quando você sabe exatamente o que vai acontecer. Quando você vai tirar seu passaporte, você sabe exatamente quais são os passos e isso faz com que você tenha mais uma certa facilidade em perceber como se comportar naquela lógica, certo? Imagina que horror, toda vez que você fosse lá fazer seu passaporte, alguma coisa fosse nova, uma novidade. Isso dificultaria muito o processo de emissão desses passaportes, certo? Por isso que a gente chama isso de previsibilidade de comportamento e isso é tão positivo, isso é muito positivo dentro da administração pública burocrática, ok? Isso é importante você perceber, a burocracia é uma das melhores formas de você dominar grandes populações. Então a burocracia é algo positivo. O que acontece é que seus desdobramentos e principalmente o seu excesso são um problema. Anote um termo aí que aparece às vezes na prova, red tape. Red tape, red de vermelho, red tape de fita, T-A-P-E, T-A-P-E, tape, justamente é o que a gente chama de excesso de burocracia. Então a burocracia é boa. O red tape, o excesso dela é negativo, certo? Então tome cuidado com essa terminologia. E existem dois desdobramentos que são ruins para a administração pública e para a administração burocrática também. Os desdobramentos que a gente chama de insulamento burocrático, quando todo o trabalho técnico acontece lá na ponta, ou seja, essa é a norma e ninguém muda ela, certo? Ou o engolfamento social, quando eu quero burocratizar tudo que está ao meu redor. O insulamento burocrático seria o seguinte, poxa, mas fulano está doente, ele não pôde vir, não tem doente, não tem não vir, a regra é essa, se não fizeram não está feita. E o engolfamento social é tentar burocratizar todas as relações, certo? Então esses são dois desdobramentos bem negativos e que tendem a atrapalhar a administração pública, certo? Então a burocracia é positiva, o excesso dela obviamente é negativo, certo? Maravilha? Bom, a burocracia é o meio mais racional de exercer dominação sobre os seres humanos superior a todos os outros em termos de disciplina e confiança. Weber traz essa afirmativa, uma releitura de Weber de 78, claro, Weber traz essa afirmativa para a gente, a gente tem essa releitura, essa reanálise do que ele escreve, justamente porque quando eu tenho uma grande comunidade, penso o seguinte, se você, quando você, normalmente a gente vai estudar na universidade, a gente viaja para outra cidade, passa a morar numa república. Quando você está morando sozinho, tudo bem, morando em dois até existe um ajuste mútuo. Agora, quando a gente começa a morar três, quatro, você bota um negócio na geladeira, fulano comeu. Bom, mas era meu, cara. Então vamos estabelecer uma regra aqui. Se está na geladeira num lugar de cima é meu, no do meio é seu e no de baixo é do fulano. Certo? Tá, então vamos estabelecer uma regra. Quem é que limpa o banheiro na segunda? É fulano, na terça, é ciclada. Você começa a estabelecer regras de convivência. Essas regras de convivência são a burocracia. O problema é quando tudo é regra, certo? Quando não há nenhuma espécie de flexibilização da regra. O problema, então, não é a regra em si e sim o excesso dela. Burocracia você deve entender dessa forma. O problema não é a burocracia em si e sim você burocratizar em excesso as relações. Maravilha? Maravilha. Então, a burocracia naquele caso começa a decair, começa a ter uma percepção de que a burocracia não consegue acompanhar o movimento do Estado, passa efetivamente a tornar o Estado muito mais lento, o processo do Estado passa a ser muito mais prejudicial e você não consegue ter a ação estatal como você gostaria, certo? Então, você passa a ter tudo que você tem que fazer, você demora porque tem que ter uma determinada liberação, porque falta algum aspecto. Então, a gente passa a viver um meio termo que é quando o Brasil tenta se desgarrar da burocracia e passa a se movimentar para um outro modelo que ainda não se sabe qual é, mais para frente a gente vai discutir o gerencialismo, mas nessa época a grande vontade do Brasil que a gente vai ver na próxima aula era se tornar um pouco mais ágil porque o Estado começa a ter determinadas demandas que a burocracia não consegue abraçar, certo? Então, continua comigo no próximo vídeo e a gente vai falar um pouquinho de como é esse movimento do Brasil sair da burocracia, se descolar dos excessos burocráticos e passar a caminhar para o gerencialismo. Valeu? Um grande abraço para o Marco Ferrari e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto